Ó, se liga que o pai é um jacaré albino dos olhos vermelhos, hein? Se liga! Uhuhuhu! E aí galera, beleza? Aqui é o Juninho, tô aqui com mais um vídeozinho de The Isle. Hoje estamos aqui no Nevrimas, jogando de... Pode ver aqui, não? De Deinosucos. Não sei porque eu tô bem água, não precisa. Vamos tentar sobreviver. Eu tô em servidor oficial, onde a galera tá nem aí pra nada, só tá aí pra zoeira e pra treta. E eu vou tentar sobreviver aqui. Eu já tô com pouco HP, porque eu tomei uma queda ali atrás ali da cachoeira. E me lasquei todinho. Vou tentar sobreviver aqui, galera. Vamos ver o que a gente consegue fazer da nossa vida. Eu tô com... Minha barriga cheia, então não preciso caçar com medo agora, não. É bom que eu evito briga. Eu só quero é ficar vivo. Vamos tentar, né? É mesmo, é? Olha, eu tô fora de lá, galera. Tô bonito? Albino não, mano, ó. Meu HP, como é que tá? Meu estado de crescimento, ó. 12% Eita, nós! Espera aí, moço! Vai matar, mano. Puta que pariu! Vou morrer aqui já, ó! Peguei me matar! Será que vai acontecer bem? Deus do céu, quem me matou! Ah, mano! Pera aí, cara! Ah, mano! Juvenil! Ah, mano! Qual é, cara? É a fatalidade da vida, rapaz! Tá, galera, voltei. O filho da mãe me matou, mano. Desgraçado. Mas esses efeitos na água, cara. Cara, meu jogo tá com tudo no mínimo. Olha ainda assim como é que tá a água do jogo. Muito bacana, né, velho? Muito maneiro. Eu acho lindo demais o Evrim, mano. Ninguém deve ter o computador pra rodar ele no máximo. Aí vocês vão ver que a qualidade fica. Eu vi alguma coisa se mexendo ali na frente ali, velho. Você parou dentro do sul querendo me matar, quer ver? Não, eu vou pra cima. Se eu morrer, pelo menos vocês riem, né? Vocês gostam de ver me lascando, né? Nossa, a FPS foi pra 14, velho. Você gosta de ver me lascando, é isso que vocês gostam? É! Realmente! Vamos ver aqui. Tem deu no suco por aqui, galera. Porque tá aparecendo pra mim no chat. Aí aparece no chat quando você tem a mesma espécie por perto. Eu já vi o rabo... Não, não, não. Ah lá, tá vendo um. Eu vou morrer, vou falecer já, já. A minha boquinha foi assim, mano. E aí, meu, eu dei no suco isso ali, o grandão. Será que eu vou me matar também, cara? Tamanho disso, velho. Ó! Tem que ter gigantesco já, hein? Podem ficar por aqui quietinho na minha, no pianinho? Sem falar nada. Pra ver se esse cara me adota. Vai ficar gente boa. Olha aqui o pequenininho aqui, ó. O barulho de molar. Ele me matou aqui, ó, mano. Oxi! Me matou aqui, ó, velho. Pequenininho aqui, ó. Então tá, boa noite. Pra que eu levar um pouquinho de oxigênio. Vou dar umaquela descansadinha aqui. Bom, acho que eles não vão me matar, não, hein. Parece que eu achei uma galera aqui, um grupinho. Os Brody. Eita! Ah, que isso, mano? Ah, velho. Aí não, mano. Eu não estou suportando mais. Pô, mano. É muito ruim jogar assim, velho. Sem grupo, sem ninguém, mano. Pô, os servidores... Tem regra, não tem ninguém jogando, velho. Tem que jogar em servidor que não tem regra? Ah, eu me lasco. Eita, alagou, hein. Nossa, vocês gostam, né? Sim que vocês gostam. Vocês gostam de ver me ferrando, né? Eu me dando bem, vocês não gostam, não. Vocês gostam de ver me lascando, igual foi agora. Peguei um Pitranodon. Vou levar ele como oferenda. Quem sabe eu cheguei lá, galera, me poupe. Peguei um Pitranodon, tá na boca. Olha, o maluco que ele matou o canibal ali, ó. Ele matou, era um canibal. O que é isso aqui, mano? Eu sei lá, porra. Comendo coração, velho. Mano, aqui tá muito perigoso, velho. Caraca, mano. O bagulho que tá perigoso, velho. Ó, aqui não dá pra confiar, não, velho. Tá perigosíssimo isso aqui. Caraca, mano. Tudo matando todo mundo, velho. Vou buscar o Pitranodon que eu larguei. Ó, se ligando, ó. Vou meter o pé daqui. Vou pegar o Pitranodon ali. Peguei, peguei. Vambora, 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 vambora. Partiu. Eu vou ir embora daqui, filho. Tá louco. Mão de Q.O.S. Tá doido, filho. Tá perigoso isso aqui, cara. Os caracadão. Eu tô levando um Pitranodon pra eu comer, cara. Porque... Vou tentar sair daqui dessa área. Não tá bom pra eu ficar aqui, não. Tava com a posição do camarada ali, né, mano? Mas ele... Acho que ele morreu na beira d'água. Esse é o pra descansar. Vou bem lá pro começo, tá bem pra longe. Pra não correr o risco de... Ó, tem outro aqui, ó. Tem um P.O.K. Pronto, agora tamo no grupinho. Negócio não! Se tiver vendo o vídeo aí, mano... Salve pra você aí, queridão. Tem outro BR aqui, mano. Ó o tamanho desse maluco, velho. Deu me defender aí. Tamaio do jacaré, filho. A gente falou, Júlio, denosu, denosu, que é um jacaré, mano. Tá? Só pra... Mano, só me vejo aqui no fundo. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Isso aí foi o vídeo de juvenil denosu, né? Não consegui fazer nada. Só falecer. E agora no finalzinho que eu achei um amigo aí, cara. Não sei se você assiste o meu vídeo. Mas... Negócio na hora aí. Salva pra tudo se por acaso aparecer em você o vídeo. Beleza? Galera, muito obrigado por tudo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esteja tudo bom com vocês. E... Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.